Aplausos 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 Agora o goleirão Henrique, vai lá, vamos torcer aqui, vamos torcer A galera ali na bancada está torcendo, vai pegar, vai pegar Aplausos 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 Vai lá na torcida galera, compartilha logo aí. E aí galera, a torcida é bem ruim. Vai lá na torcida galera. Vai lá na torcida galera. Vai lá na torcida. 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 Vai lá na torcida.